Fala, família Verde Oliva! É isso aí, tá faltando pouco para a nossa provinha, não é isso? Então vamos lá. Primeiramente, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da ESA. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras militares e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. O grupo da aprovação é isso aí. Com certeza, nessa aula de hoje, através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de geometria plana, um assunto muito recorrente na provinha da ESA. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, olha que depoimento bacana do nosso aluno Juan. Se liga na parada. Vamos lá, Rapidex. Se liga. Queria agradecer ao Marcão e ao Renato pelo trabalho excelente que eles fazem. Fiz a prova da ESA ontem e consegui acertar 10 de 12 questões. Só aguardando agora a tão esperada classificação. Juan Pedro Ferreira Goulart, aluno do grupo dos 5%. É o que eu venho falando aqui nas minhas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? Aqui no grupo dos 5%. No grupo da aprovação. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Então, se você está nas trevas, está desesperado com a provinha da ESA, faltam aí poucas semanas para rolar a prova, e você está aí perdidão, cara, tem uma luzinha aí no fim do turno. Fica aí na aula, que no finalzinho, faltando alguns minutos aí para acabar a aula, a gente vai trocar uma ideia. Tem uma surpresinha aí. Lançamos o Premonição ESA 2021. E esse curso pode salvar a sua vida. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar aí a nossa aula. E no final, a gente troca uma ideia sobre o Premonição. Beleza? Legal? Então, vamos lá. Assuntos mais cobrados em geometria plana. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Está aqui a primeira questão. A primeira questão é sobre triângulo equilátero. Cara, esse assunto é muito recorrente nas provas da ESA. Então, dá uma olhada nessa parte. Nas características do triângulo equilátero. Nas fórmulas da área, a formulazinha da altura. Resumindo. Passa aí um pente fino do triângulo equilátero. Dá uma revisada marota aí nesse assunto. Porque é um tema quente. Falou em geometria plana. Falou em triângulo equilátero. Então, vamos lá. Começando aqui a detonar. Vamos lá. Para a gente detonar a primeira questão. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no probleminha. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Ou o método das marcações. Então, com essa primeira técnica, você já sabe ali o assunto. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Em outras palavras, você já começa, o guerreiro é guerreira, já começa ali a interpretar a questão. Então, vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. Começando aqui a brincadeira. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros, é. Então, vamos lá. Ficou muito claro aqui o que o probleminha está pedindo. O que o probleminha está pedindo? Ele está pedindo a área do triângulo equilátero. Só que, para encontrar essa área, eu preciso do lado. Uma coisa vai puxando a outra. Para encontrar a área do triângulo equilátero, eu preciso do lado. E como é que eu vou encontrar esse lado? Eu vou encontrar esse lado através da fórmula da altura. Por quê? Ele está falando para mim o seguinte. Que a altura do triângulo equilátero mede quanto? 6. Então, através dessa informação, eu consigo encontrar o lado. E, consequentemente, eu consigo encontrar a área. Então, vamos lá. Colocando em prática a nossa análise. Analisamos. Agora, vamos colocar em prática tudo isso que nós analisamos. Então, vamos lá. Está aqui o triângulo. Está aqui o triângulo equilátero. Beleza. Qual é a característica do triângulo equilátero? O triângulo equilátero possui todos os lados iguais. Legal? E vamos lá. Como é que a gente calcula a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso do lado. Beleza. Como é que eu vou encontrar esse lado? Usando a fórmula da altura. Porque ele está falando que a altura do triângulo mede 6 centímetros. Então, usando a fórmula da altura, eu consigo encontrar o lado. Por quê? Olha aqui para o tio Marcão. Olha aqui para a telinha. A altura do triângulo equilátero é lado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, você tem que estar afiado com essas fórmulas. Não entra nessa de querer ficar demonstrando fórmula na prova. Porque você vai perder muito tempo. Eu acho lindo isso. Mas, na prova, cara, isso não se aplica. Você ficar demonstrando um monte de fórmula, cara, tem que decorar. Prova é tempo. É papo reto. Tem que decorar. Se você ficar nessa de ficar demonstrando fórmula, você vai perder muito tempo. E o tempo na prova é crucial. Ele é o bem mais precioso. Então, fica a dica. Você tem que memorizar. Você tem que estar com essas fórmulas tudo na sua cabeça. Tem que estar com tudo na cabeça. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou igualar. Altura é igual a lado ao quadrado. Altura é igual a lado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar aqui. Altura, que é 6, é igual a lado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Agora, vai no talento. O 2 está dividindo. Vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, vai ficar 12 é igual a L, que multiplica a raiz de 3. Então, L vai ser igual a 12 sobre raiz de 3. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou racionalizar. Matemática básica. Eu tenho que sumir com aquela raiz ali. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, L vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Não é isso? Agora, eu vou passar o facão aqui, sem trocar muita ideia. Ou 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o lado do triângulo equilátero, eu já tenho. Vale 4 raiz de 3. Aí, tudo lindo, né, família? Por quê? Vem com o tio Marcos. Vem com o tio Marcão. Tudo lindo. Se eu tenho o lado, eu tenho a área. Está aqui. Qual é a formulazinha da área do triângulo equilátero? Está aqui. A área é igual a lado ao quadrado. Lado ao quadrado. Que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Aí, vai no talento. A área vai ser igual a 4 ao quadrado. Aí, eu tenho que elevar os dois. 4 ao quadrado. Vai dar quanto? 16. Raiz de 3 ao quadrado. Vai dar quanto? 3. Porque vai cortar a raiz. Então, vai ficar ali. 16 vezes 3. Vezes a raiz de 3 sobre 4. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Pou! Pou! 4 dividido, né? 16 dividido por 4. Vai dar 4. 4 vezes 3. Vai dar 12. Então, a resposta seria 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Tudo lindo. Olhando ali, qual é o nosso gabarito? Letra A. Letra A de aprovado. Legal? Então, anota aí, ó. Triângulo equilátero. É um tema quentíssimo aí para a prova da ESA. Beleza? Do triângulo equilátero, passamos para o triângulo retângulo. A ESA também gosta desse cara aí, do triângulo retângulo. Então, coloquei aqui uma questãozinha que já até caiu na prova da ESA. Vamos lá. Em um triângulo retângulo, de lados 9, 12 e 15, a altura relativa ao maior lado será... Vamos lá. Primeira coisa. Qual seria o maior lado do triângulo retângulo? O maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Pega a visão. Está aqui o triângulo retângulo. Beleza? Está aqui o triângulo retângulo. O maior lado, que é 15, só pode ser quem? A hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 15. E os catetos, que seriam os outros dois lados, vale quanto? 9 e 12. Está aqui. Já desenhei a figura. Agora, vamos lá. O que o probleminha está pedindo aí? O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo a altura relativa ao maior lado. Então, ele quer a altura relativa à hipotenusa. Ele quer essa altura aqui. Beleza? Ele está querendo o valor dessa altura aqui. Para encontrar essa altura, nós vamos utilizar uma relação métrica. Relações métricas no triângulo retângulo. Anota esse assunto aí. Relações métricas no triângulo retângulo. Isso é muito importante. Também é um tema quente. Qual é a relação métrica que nós vamos utilizar aqui? Essa daqui. A vezes H é igual a B vezes C. Vamos lá. Numa linguagem nossa. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Está legal? É uma relação métrica muito importante, muito recorrente em diversas provas, em diversos concursos. sem implicar essa relação métrica. Hipotenusa vezes altura. O produto. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Está legal? Chamei a hipotenusa de A. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Por quê? Vamos lá. Hipotenusa. 15. Vai ficar 15 vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, 12 vezes 9. A hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Ou seja, 12 vezes 9. Então, altura vai ser igual a 12 vezes 9 dividido por 15. Aí tem que simplificar. Simplificar, simplificação é vida. O aluno tem que saber simplificar. Então, simplificando aqui. 12 e 15. Eu vou simplificar por quanto? Por 3. 12 por 3 vai dar 4. 15 por 3 vai dar 5. Aí, na manha, na manha, no talento, organizando aqui a bagunça, ficaríamos com H é igual a 36, né? 4 vezes 9, 36, dividido por 5. 36 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35, tá faltando 1. Coloco 0 e a vírgula. 10 dividido por 5 vai dar 2. Resto 0. Então, a altura é igual a quanto? 7,2 metros. Então, família, grava essa relação métrica. Ela é muito importante. Legal? A vezes H é igual a B vezes C. Então, não adianta. Você tem que decorar. Como é que você vai ficar demonstrando isso aí na prova? Você não está fazendo aí Olimpíada? Você não está fazendo mestrado? Você não está fazendo doutorado? Vai ficar demonstrando? É prova. É prova. É farda, salário, estabilidade. Isso aí você vai aprender na faculdade de matemática. Os caras vendem isso por aí. Ah, vai demonstrando. Aí você acha aquilo bonito. Só que na prova, no combate, isso não se aplica. Você tem que estar com tudo na cabeça. Prático. Mesmo porque não tem só matemática na tua prova. Estou mandando um papo reto porque eu já estive aí, cara. Eu já fui aprovado. Eu já sei como funciona. Eu já fui aprovado no Colégio Naval. Já fui aprovado na EA. Então, já passei em vestibular. Então, eu já sei como funciona. Já sei como funciona. Você acha lindo, né? O cara demonstrando. O cara, cara, mas na prova ali isso não se aplica. Porque você vai perder muito tempo. Beleza? Legal? Então, vamos lá. Próxima questãozinha. Só geometria. Só o filé para você detonar. Vamos lá. Um trapézio retângulo está circunscrito a uma circunferência. Se as bases desse trapézio medem 10 e 15, eolado, oblico, as bases mede 13, então o raio da circunferência em centímetros mede, então ele está querendo aqui o raio. Eu já sei, com o método das marcações, eu já sei o que o probleminha está pedindo. Ele quer o raio. Beleza. Aí, vamos lá. Tradição na provinha da ESA, né? Já é tradicional. Não dá figura, né? Então, eu tenho que fazer o desenho aqui. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui um círculo. Vamos ver se eu consigo alinhar esse círculo aqui. Pronto. Desenhei aqui o círculo. Agora, eu vou desenhar aqui, tentar desenhar aqui um trapézio. Deixa eu até aumentar aqui. Trapézio retângulo. Cara, eu vou desenhar aqui do meu jeito. Porque fica tudo torto, cara. Deixa eu apagar aqui para fazer um desenho maior. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vou na mão grande aqui mesmo. Fazer aqui o meu bolotão. Pronto. Está aqui o desenho. Eita. É o inimigo agindo, cara. Vou fazer o trapézio. Vou fazer o trapézio. Pronto. Pronto. Ih, Marcão. Deu ruim, hein? Deu ruim. Cabeça de gelo. Vamos lá. Vai dar tudo certo. No final, dá tudo certo. Daquele jeito ali também é sacanagem, né? Vamos também avacalhar a parada. Está vendo? Só ter calma. Pronto. Aí. Saiu o desenho. Agora sim. Cabeça de gelo. É só ter calma. Aí vamos lá. Bases 10 e 15. Base menor 10. Base maior 15. E o lado. E o lado oblíquo, que é esse daqui. Vale 13. Aí qual é a malandragem? Vamos lá. Eu vou traçar aqui a altura do trapézio. Só que a altura do trapézio, ela é igual ao diâmetro da circunferência. Ou seja, vale quanto? 2R. Então, se o trapézio retângulo está circunscrito, já grava isso daí na tua cabeça. A altura do trapézio é igual ao diâmetro da circunferência. Ou seja, vale 2R. Aí vamos lá. Agora no talento. Se aqui é 10, aqui também é 10. Sim ou não? Só que tudo isso daqui vale 15. Então, 15 menos 10 vai dar quanto? 5. Opa! O que eu vou fazer nesse triângulo aqui? Vamos lá. Eu quero a sua participação. O que eu vou fazer nesse triângulo aqui? Nesse triângulo retângulo. Para encontrar o valor do raio. O que eu vou fazer naquele triângulo retângulo ali? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Agora, o aluno que é malandro, ele já está ali cheio de maldade. Já está cheio de maldade ali. Estou sentindo ali o cheiro do mal. Por quê? Aquilo ali é um triângulo pitagórico. 13, 5 e 12. Então, o cara que é malandro, o cara que já sabe ali, já memorizou os triângulos pitagóricos, ele sabe que esse triângulo aqui é o 13, 5 e 12. Então, 2R é igual a 12. Logo, R é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6. Aí o cara mataria ali a questão em segundos. Agora, vamos supor que você esqueceu a ideia do pitagórico. Você esqueceu que essa altura aqui, que seria o outro cateto, vale 12. Você não memorizou. Tem salvação? Tem. O que você faria ali? O que você teria que fazer ali? Aplicar o teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Acabou. Aí teria que meter a mão. 169 é igual a 25 mais 4R ao quadrado. 169. 169 menos 25 vai dar 144. Isso é igual a 4R ao quadrado. R ao quadrado é igual a 144 dividido por 4. 144 dividido por 4 vai dar 36. Então, R ao quadrado é igual a 36. R é igual a raiz quadrada de 36, que vai dar quanto? 6. Acabou. Então, o raio da circunferência, deixa eu ver se cortou ali só um pedacinho, né? Vale quanto? 6. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, no início, eu dei um chabunzinho ali na caneta, né? O inimigo tentou agir, né? Mas cabeça de gelo. Viu? Fiquei calmo. Dei uma respirada. Tomei um gelo. Acabou. Probleminha, né? Probleminha resolvido. Vou até molhar a palavra aqui, ó. Legal? E aí? Perguntinha de sempre. Vocês estão gostando da aula? Sim ou não? Quem está gostando, quem está curtindo, grita eu. Coloca aí no chat. Porque chegou a hora, né? Não acabou a nossa aulinha. Está aqui. Tem mais uma questão. Mas chegou aquela hora da gente trocar uma ideia. Aquela luz no fim do túnel. Então, você que está desesperado com a matemática. Faltam aí algumas semanas. E você, com certeza, não está atrás de um curso teórico. Você quer resolver ali, né? Você quer a solução. Então, a solução está aqui. É o nosso Premonição ESA 2021. Vamos lá. Vou falar aqui rapidamente como funciona o Premonição. Compilamos, nesse curso, 50 questões no padrão ESA. 50 questões no padrão ESA. E dividimos essas 50 questões em 5 simulados. 5 simulados interativos. Cada um com 10 questões. Olha que legal. Cada simulado com 10 questões. E esses simulados interativos, né? Eles funcionam ali também como uma revisão. Não é um curso teórico. Mas, claro, que dentro da questão ali, a gente vai batendo um papo. Vai trocando uma ideia. Faz uma revisão. É uma revisãozinha ali dentro da própria questão. Mas não é um curso teórico. É um curso. É como se fosse um curso de exercícios. O aluno já tem que ter uma base. Aqui é papo reto. Ah, Marcão. Eu quero um milagre. Então, o Premonição não serve para você. Ah, Marcão. Quero afiar o facão. Eu quero só questões. Eu quero treinar. Então, aqui, você está no lugar certo. O Premonição atende aí as suas, né? A sua necessidade. Tá legal? Então, são 50 questões separadas aí em 5 simulados interativos no sistema Training Time. É um sistema inovador que você só vai encontrar aqui no MPP. O que seria isso? As questões são temporalizadas. É como se fosse a prova. Cada simulado, você vai ter uma hora para resolver. E quando acabar o tempo, o sistema trava. É como se fosse o fiscal da prova. É muito legal. E quando acaba ali o simulado, você vai ter, né? Obviamente, o seu percentual de acertos. Vai ter um ranqueamento. E no final, obviamente, vai ter a solução. De cada simulado. Você terminou ali. Saiu ali a sua nota, o seu ranqueamento. Você vai assistir a correção. Tá? Você vai assistir a correção. Legal. Marcão. Valores. Vamos lá. Se fossemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, o premonição custaria R$107,00. Mas hoje, você está levando tudo isso por R$12,00, de R$802,00, ou R$79,90. Tá legal? Bem baratinho, bem acessível, para você detonar aí na prova da ESA. Lembrando, quem já é aluno, já tem aí gratuitamente o premonição. Já ganhou aí o premonição. Só que lá no seu curso está com um intensivão de simulados. Tá legal? Mas é a mesma coisa. Beleza? Você não precisa fazer esse investimento. Então, se você é aluno, você já ganha o premonição aí de graça, no amor para você. Beleza? Então, quem ficou interessado, entre o contato com o Júnior. o número dele é esse daqui, 021-9702-99443. É só mandar um zap e falar lá com ele, eu quero premonição ESA 2021. Beleza? Agora, vamos lá. Deixa eu ver se cortou aqui, não. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Para cima, um quadrado e um triângulo equilátero estão inscritos em uma mesma circunferência. A razão entre a área do quadrado e a área do triângulo é... Então, vamos lá. Aqui é fórmula. Se você sabe a fórmula, você faz rapidamente essa questão. Qual é a fórmula da área do quadrado inscrito em uma circunferência? A área do quadrado inscrito é 2R². Qual é a fórmula da área do triângulo inscrito, do triângulo equilátero inscrito na circunferência? A fórmula é essa daqui. 3R² que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Acabou. Tendo a fórmula, tendo a fórmula da área tanto do quadrado quanto do triângulo, já tem como eu matar a questão. Ele quer a razão entre a área do quadrado e a área do triângulo. Acabou. razão é uma divisão. A área do quadrado 2R² área do triângulo 3R² raiz de 3 sobre 4. Aí é só brincar ali. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Olha que legal. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão. Pou. Pou. Legal. Organizando ali a bagunça. 2 vezes 4 vai dar 8. Então vai ficar 8 sobre 3 raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, ficaremos com o seguinte. 8 raiz de 3 sobre 3 vezes 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E quanto é que dá a raiz de 9? 3. Aí um abraço. Ficaríamos com 8 raiz de 3 sobre 9. olhando ali as opções gabarito letra D e essa foi a nossa última questãozinha. Marcos não acredito que essa aula acabou. É isso aí família. Finalizamos aqui mais uma aulinha voltada para o concurso da ESA. Espero de coração ter ajudado. entre para o grupo VIP aí da ESA para você ter acesso ao resumo dessa aula. Está interessado? Quer ficar aí com todas as minhas anotações? Entra aí para o grupo do WhatsApp. Beleza? E para finalizar a mensagem. Está aqui. Olha aí a nossa mensagem. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então passado não tem como a gente mudar. Estou falando isso em várias aulas para te motivar. Você que já fez a prova da ESA e ficou reprovado. Cara deleta isso da tua cabeça. Ah Marcos fiz a prova da ESA cara esquece. Passado não tem como a gente mudar. E lembre-se nossa maior fraqueza está em desistir. Mais certo é o que? Tentar mais uma vez. Beleza? Vamos juntos nessa. A premonição está aí. É uma oportunidade para você afiar o facão e chegar lá grandão na hora da prova. Está legal? O investimento é pequeno e é aquele tirinho é aquele combustível que você está precisando nessa reta final. Vários exercícios várias questões que com certeza vão te deixar ir de cara para o gol. Legal? Então é isso aí. Insista persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Valeu família. Abraço. Tchau. Tchau.